O SENHOR Socorro, o bem presente não cruza Rodem as barreiras, surgirem no meu caminho E a luz escura, embaçar minha visão Me impedir de enxergar o que tu és capaz de fazer Ainda que a terra se mude, os montes se avalem Firmado no Deus de Jacó, vitória terei O SENHOR É o meu refúgio e fortaleza Socorro, o bem presente não cruza É o meu refúgio e fortaleza Socorro, o bem presente não cruza O SENHOR É o meu refúgio e fortaleza Socorro, o bem presente não cruza É o meu refúgio e fortaleza Socorro, o bem presente não cruza Rodem as barreiras, surgirem no meu caminho E a luz escura, embaçar minha visão Me impedir de enxergar o que tu és capaz de fazer Ainda que a terra se mude, os montes se avalem Firmado no Deus de Jacó, vitória terei O SENHOR É o meu refúgio e fortaleza Socorro, o bem presente não cruza É o meu refúgio e fortaleza Socorro, o bem presente não cruza É o meu refúgio e fortaleza Socorro, o bem presente não cruza É o meu refúgio e fortaleza Socorro, o bem presente não cruza É o meu refúgio e fortaleza Socorro, o bem presente não cruza É o meu refúgio e fortaleza Jogou o bem presente na fúcia